Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje eu estou trazendo pra você mais um resumo da sua novela, O Cravo e a Rosa. Mas antes, convido você que não é inscrita ou inscrito ainda no canal a já clicar no botão, inscreva-se aqui embaixo, ativar o sininho pra não perderem um vídeo novo como este em primeira mão e claro, já deixar o seu joinha nesse vídeo e compartilhar bastante com sua família e seus amigos nas redes sociais. Se você quiser acompanhar todos os resumos das suas novelas prediletas, é só ser inscrita ou inscrito aqui no canal. Recado dado, vamos ao resumo de hoje! Confira agora o resumo dessa terça-feira, dia 17 de maio de 2022, capítulo 114. Nesse capítulo vamos ver muitas coisas, como por exemplo, Joana e Batista se beijam, Petrú que consola Catarina, mas eles acabam brigando. Isso e muito mais no vídeo de hoje. Mas antes, convido você que não é inscrito ou inscrito ainda no canal a já clicar no botão, inscreva-se aqui embaixo, ativar o sininho pra não perder vídeos novos como este em primeira mão e claro, já deixar o seu joinha nesse vídeo e compartilhá-lo com toda a sua família e seus amigos em todas as suas redes sociais. Recado dado, antes também queria convidar você para comentar aqui embaixo qual o personagem que você mais gosta na novela e já deixar também se você está gostando aí da novela O Cravo e a Rosa. Agora vamos para o resumo completo de hoje, terça-feira, dia 17 de maio de 2022, resumo do capítulo 114, onde Joana e Batista se beijam, Petrú que o consola Catarina, mas eles acabam brigando. Calixto pressiona Josefa para saber do filho. Lindinha troca o seu presente pelo brinco e pela pulseira que Dinorá está usando. Quando Dinorá abre a caixa e encontra uma bíblia, Josefa promete Dinorá recuperar o colar. Cornélio se ofende porque Batista suspeita de Dinorá. Benerice interrompe o beijo de Calixto e Mimosa. Josefa procura Joaquim para relembrar o passado. Fiquemos todos com Deus.